Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio da websérie da FAB, galerinha! Esse é o capítulo 7. Opa! 7, ó! 5 mais 2. Galera, o que acontece é o seguinte, como vocês viram no capítulo anterior, no episódio anterior, a FAB teve uma super surpresa. O irmão dela veio pra cá surpreender ela, cantar parabéns pra ela e passar alguns dias com a gente. E hoje a gente vai sair jantar fora, mas ninguém combinou assim aonde a gente vai. E aí, qual que é a surpresa da FAB de hoje? Ela vai escolher o restaurante que a gente vai jantar. E eu vou surpreender ela já já, ela tá tomando banho. Aproveitei pra vir abrir aqui pra vocês o vídeo. A Polly também tá tomando banho, o Ju tá tomando banho, todo mundo tá tomando banho, cada um nos seus banheiros, né? E, assim, ela perguntou agora a pouco, mãe, onde a gente vai comer? Eu falei, ah, a gente decide depois e tal, enrolei ela e não contei que é essa a sétima surpresa. Ela vai escolher, porque sempre dá uma treta familiar, porque cada um quer ir comer num lugar. Um quer pizza, outro quer restaurante brasileiro, outro quer restaurante americano, outro quer lanche. Então, a FAB sempre fala, poxa, eu gostaria tanto de escolher. Então, hoje ela vai escolher, hoje é a vez dela. Então, vamos lá surpreender ela. Vou só esperar ela sair do banho, a hora que ela estiver, assim, no quarto se trocando, eu vou chegar lá. Ah, galera, outra coisa que ela não sabe. Hoje a gente vai sair pra comemorar também o aniversário dela de novo. A gente vai sair jantar fora, ninguém contou pra ela, mas a gente tá indo comemorar os 12 anos dela de novo. Ela tá achando que a gente tá indo só jantar fora por jantar, porque amanhã meu filho já vai embora de volta pra cidade dele. Então, é o último vídeo aqui com ele. Então, galera, assiste que vai ser bem legal. Qual será o restaurante que ela vai escolher? Será que ela vai escolher o McDonald's? Ah, eu não aguento mais McDonald's, pelo amor de Deus. Fábio? O que você tá usando no celular? O que? O que você tá usando no celular? Tô gravando. Acabou a bateria do céu? Não. Tô gravando um vlog pra você. Bem-vindo aos 7 episódios da sua websérie. Nossa, nem desculpa. Hoje, quem vai escolher o restaurante que a gente vai jantar é você! Que demais! Eu vou escolher um restaurante que eu amo muito, principalmente a sobremesa de lá. Ai, meu Deus. Adivinha qual que é, mãe? Eu sei que você ama dois. O Cheesecake Factory e o de macarrão, aquele como que é. É, mas o que tem sobremesa boa tem dois que eu gosto muito, que é o Sugar Factory, aquele da sobremesa gigante, gente. Tem uma sobremesa enorme, né? E o Cheesecake Factory, tô lindosa. Mas qual que é aquele do macarrão que eu esqueci o nome? Olive Garden. Olive Garden, então não é Olive Garden? Não, porque não tem sobremesa boa. Eu quero o Cheesecake Factory! Cheesecake Factory! E a gente vai à galera toda. Vai à galera toda, porque meu irmão tá aqui, gente, no surpresa número 6. Ele veio pra cá. E tem outra coisa que você não sabia. A gente não vai sair só jantar normal. A gente vai sair pra comemorar o seu aniversário! Tá gostando disso? Qual que foi a melhor surpresa pra vocês até agora? Comenta lá na minha última foto no Instagram. Não, comenta no meu TikTok, no meu último TikTok. Meu TikTok é Fapsundim e meu Instagram é Fabiana Lundin. Chegamos aqui no Cheesecake Factory. E tem fila de espera. Mas ó, todo mundo de máscara, ó. Filma aí o pessoal. Todo mundo de máscara. De máscara. Vamos entrar agora! Gente, talvez meu celular vai acabar a bateria. Daí eu vou começar a gravar pelo da minha mãe, que tá com 20%. A burra esqueceu de carregar o dia todo. Tava uma hora de espera a fila. Então eu e o meu irmão, a gente veio aqui no carro. E a gente trouxe o Nintendo, que é um joguinho. A gente vai jogar pela sua TVzinha pequena. Aqui ó, um controlinho. E eles tão lá, acho que, fazendo alguma coisa. E daí quando for a nossa vez de ir pro restaurante, eles vão chamar a nós. Estamos aqui dentro do Cheesecake Factory. E aqui tem todos os Cheesecake, eu amo, eu amo, eu amo. Mãe, olha, você deixou eu escolher o restaurante, certo? Sim. Nesse vídeo, eu também posso pegar tudo que eu quiser nesse restaurante. Comida, sim. Comida, sim. Não tem outra coisa, né? Olha só, estamos aqui. Tá, gente, aniversário da Pave. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. E ó, já chegou, como fala? Aperitivo. É, pãozinho, mas a gente pediu outra coisa de aperitivo. Nossa, que delícia. E não tem algo, gente. É um suco de abacaxi com água... Mãe, eu não quero. Com água, com gás. Eu quero provar. Nossa, ela vai viciar. Ai, eu quero provar. Essa é a refrigerante de corando. Eu quero. É muito bom. Nossa, mãe, eu posso pegar um desse? Pode. O meu irmão pediu alguma piratinha. Ah, o que pediu pra nós. Todo mundo bebendo meu drink, gente. Muito bom. Polly, prova o drink da mãe. Todo mundo bebendo meu drink, gente. Muito bom. Quem gosta de abacaxi com corando e gás. Olha aí o apelitinho que veio também. Prometo isso aqui, Fábio, com queijo. É uma delícia. Isso aqui é queijo com espinafre. E eu amei meu drink. Todo mundo amou meu drink. Linda. Eu vou comer esse brinco de pão. Tintinho. Brinde a Fábio. Tem alguém roubando minha cereja. Galera, vocês não tem noção. É muito gostoso. É sem álcool, viu? Tá todo mundo comendo pãozinho aqui, ó. Nossa, de marido. Quentinho. Hum, delícias. Gente. Eu também. Ah, não. Eu pedi frango com legumes. Eu pedi um drink igual da minha mãe. E eu gostei desse molho ali de espinafre. É muito bom. Viu que tudo na vida tem que experimentar, gente? Ela tava fazendo cara feia porque a gente pediu espinafre. Não, eu não tava fazendo cara feia. Tava sim. Eu tava fazendo cara feia. Era melhor se fosse batata frita, né? Ela pensou assim. Pediu a mesma bebida que minha mãe. E zero. Tem gosto de abacaxi. Quer um pouquinho? Não, obrigada. Ela já me deu... Ela já me deu a cereja dela, já. Eu vou tentar guardar pra hora que vem o prato. Olha o prato da Catherine. A Fábio tá ali com aquele olhar, ó. Porque o meu não veio antes. O da Fábio sempre é o último, não tem jeito. Não, olha. Chegou da Catherine, que é purê de batata, salmão e esses negócinhos aqui. Aspargos. Aspargos. Eu amo aspargos. Que que é o seu, amor? O meu camarão com frango e arrozinho bem temperadinho. É o mesmo do Leandro. Vocês não tem noção o tamanho desse prato, gente? É uma bacia. Olha lá perto da porta. Como que o moço conseguiu trazer isso aqui na mão? Tá pelando. E olha o do Leandro. Olha o do Paulo. O meu é parmesão com alho, tomate seco, cogumelos, ervilha e frango. E cebola caramelizada. O meu, gente, o meu vocês vão ver. Vou falar de um suquinho. Olha aqui, chegou o meu e o do Ju. E por incrível que parece, aniversário ali, a gente ficou por último. Chegou! Gente, olha só, pera. É aquela que ela falou que não custou um prato, mas olha. Ah, tá quente o prato. Aqui tem quatro hamburguinhos de frango, batata frita, ketchup e menace. Os hamburguinhos são bem pequenininhos, gente. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Fábio! Meu Deus. Olha, que delícia, gente. É cheesecake. Olha o Ju. Olha o do Paulo. Que sabor vocês pegaram? Cinnabon. 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 Cinnabon da Fábio. É doce de leite. E eles é morango. É de canela. Ai, gente. Quando eu vim aqui, eu quase morro. Quase morro de quanto tanto que eu comi. Nossa, ai, eu não consigo andar. Nós estamos agora indo ficar. Mãe, eu quero, mãe. Ai, gente, comemos demais. Mãe, não, mãe, mãe, não. Olha, tá tendo fogos. Gente, tá tendo fogos. Olha lá, ó. Bem aqui. É da Fábio, gente, porque ela é especial. Olha, gente, olha lá. Olha lá. Gente, eu tô na bad, porque o Ju vai embora amanhã. Gente, o irmão dela vai embora amanhã. Então, ela tá triste. Esse tá sendo o nosso sétimo episódio. O episódio chorando. Vou colocar extra hoje, sabe qual? O da... O seu primeiro dia de aula, que é amanhã. Então, gente, hoje à tarde vai ter um extra, que vai ser o primeiro dia de aula da Fábio, que é amanhã. Tem tanta coisa que ele me conhece que eu tenho que mostrar pra ele. Grande, olha o tamanho da minha perna, Fábio. Eu tô só te abraçando. Ela tá triste com ela, porque você vai embora amanhã, cara. Não é porque ela vai no meio, não. Mas a gente vai vir de novo. Você sabe disso? A gente joga com ela todo dia, quase. Online. Não é mesmo. No FaceTime. Gente, ó, vou mostrar pra vocês como que tá o carro. Olha como que tá o carro. O Paulo é o motorista. Oi, oi, oi. Aí aqui tem três pessoas, o Júnior, a Quétria e a Fábio. E lá atrás o Leandro e a Poli. Voltou. Ih, os dois vão jogar videogame agora. Bom, vamos jogar. Tchau. Tchau. Tchau.